Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês para falar sobre revisão de contratos de conta corrente. Em nossas últimas conversas, começamos a falar sobre diversos pontos que devem ser apreciados pelo perito antes de começar a revisão de um contrato de conta corrente. Falamos sobre período passível de revisão pericial e prescrição parcial do pedido. Entretanto, sobraram outras dúvidas que eu falarei hoje sobre período de apuração dos juros e débito de juros relativos à conta corrente. Vamos lá. Período de apuração de juros. Normalmente, gente, o período de apuração de juros em um contrato de conta corrente é aquele ocorrido entre o primeiro e último dia do mês. Nesses casos, a exigibilidade dos juros, quer dizer, o débito do juros, a cobrança do juros na conta corrente, ela se dará no último dia do mês ou no primeiro dia útil do mês subsequente. E você vai me perguntar, por que que isso é importante? Por que que eu tenho que saber disso na hora de avaliar uma conta corrente? Porque caso você não observe adequadamente o período passível de utilização para apuração dos juros, você distorcerá o saldo devedor médio e, consequentemente, as taxas de juros que você calcular estarão erradas, certo? Por isso, é muito importante saber exatamente qual que é o período utilizado pelo banco quando da apuração dos juros, ok? Mas como que eu posso identificar isso, Pedro? Você vai me perguntar. Primeiro, leia os contratos. O contrato sempre vai dizer qual é o período de exigibilidade dos juros e, muitas vezes, vai determinar qual dia que o juros será exigido, será debitado em conta corrente. E, com base nisso, você poderá determinar qual que é o período de apuração dos juros, certo? E, caso você não tem essa informação, você pode encontrar isso através da leitura dos extratos. Vamos ver um exemplo? Vejam essa conta aqui. Essa conta aqui teve um débito de juros pela utilização do cheque especial no valor de R$376,78 no dia 1º de agosto de 2019. Ou seja, o que que você pode concluir através da simples leitura desse extrato? Esse extrato, essa cobrança de juros, ela se refere ao saldo devedor médio do período compreendido entre 1º de julho e 31 de julho. Muito fácil, não? Mas tudo bem. E se for diferente? Vamos ver o exemplo 2? Nesse caso, gente, o juro dessa conta corrente aqui, ele acontece todo dia 12. Aqui, nesse caso, foi no dia 12 de agosto. E veja aqui, aqui especifica claramente que esses juros se referem à cobrança de 31 dias de utilização do limite crédito conta corrente, ou seja, os juros foram apurados entre o dia 12 do 7 de 2019 e 12 do 8 de 2019. Portanto, gente, sempre avalie, sempre tente determinar o período de apuração dos juros. Não adianta você pegar, por exemplo, uma conta corrente em que o juro foi debitar no dia 12 e você calcular o saldo devedor médio do dia 1º ao dia 30 ou dia 31, que na hora que você for fazer apuração dos juros praticados através do método hamburguês reverso, você chegará a uma taxa de juros totalmente distorcida. Ok? Ficou claro? Vamos lá, continuando o nosso vídeo de hoje. E como que eu vou saber qual que é o débito relativo ao limite de conta corrente? Qual que é o débito relativo à outra operação de crédito? O débito relativo à conta corrente, ele normalmente está muito bem especificado nos históricos dos estratos, certo? Ou seja, eles irão lá com cobrança de juros pelo cheque especial, pelo supercheque ou pelo limite para saque. Pode haver outras nominações, outros históricos, tá? Mas esses são os mais usuais. Caso você inclua qualquer outro encargo, além desses que se referem ao cheque especial, supercheque ou limite para saque, você irá apurar um valor, uma taxa de juros superior àquela que foi efetivamente cobrada pelo banco no contrato que você está revisando. Portanto, gente, tem que prestar muita atenção. Ok? Nesta semana ainda, gente, eu falarei com vocês a respeito do saldo devedor médio, como apurar o saldo devedor médio e como o que é esse método hamburguês reverso. Ou seja, como apurar a taxa de juros praticada pelo banco utilizando-se do método hamburguês reverso. Acompanhe o vídeo. Quinta-feira estará aqui para que a gente consiga finalizar essa primeira etapa de dicas sobre revisão de contratos de conto corrente. Aqui, gente, eu novamente convido você que está iniciando a carreira como perito do juízo ou você quer se preparar antes de iniciar essa profissão, essa carreira, certo? Eu posso desenvolver para você um treinamento personalizado, de acordo com as suas necessidades, via web, ou seja, através de videoconferência, através de material suporte. Caso você tenha interesse, aqui está meu cartão, entre em contato comigo, ok? Meu nome é Pedro Neto, espero vocês no próximo vídeo de quinta-feira. Um grande abraço! Um grande abraço!